Eu sou Renata Yoshida, sou terapeuta integrativa e é uma honra eu estar aqui, foi uma alegria, uma gratidão imensa participar dessa formação porque foi uma partilha do professor Wallace Lima e da doutora Eveline de uma entrega tão amorosa, tão elevada, tão harmoniosa que a gente sente a vibração o dia todo, então agora eu estou num estado de muita satisfação, muita alegria, muita gratidão eu cheguei no meio da coragem, o nível de consciência e eu saio aqui no final da neutralidade, então foi um salto, uma conquista e eu vou levar daqui, eu saio com bastante esperança, com muita confiança de a cada dia melhorar e dar esses meus saltos elevar meu nível de consciência, mas não só isso, estender a um número muito grande de pessoas que chegarem no meu campo que estiverem também abertos para dar seus saltos, então muita honra, muita gratidão, essa experiência linda que foi fantástica, gratidão